O Maracanã será palco nesta quarta-feira de um dos maiores confrontos da história do futebol brasileiro. Atlético e Flamengo lutam por vaga na decisão da Copa do Brasil. O histórico do Flamengo na competição é muito melhor do que o do Galo, já que conquistou três títulos. O Atlético teve sua melhor campanha numa semifinal em 2000 e 2002. Para este confronto, o técnico Levir Kup não contará com o zagueiro Leonardo Silva nem com o atacante Jô. Já o técnico do Flamengo, Vanderlei Luxemburgo, não terá o zagueiro Marcelo. As duas torcidas farão imensa diferença nos dois confrontos, tanto no Maracanã quanto na semana que vem no Gigante da Pampulha. Para o Atlético, é fundamental fazer um gol no Maracanã e tentar vencer a partida, já que o gol fora de casa é contado como critério de desempate na luta pela vaga à decisão.